O povo está sofrendo enormemente com o aumento do custo de vida, com o aumento da inflação. Nós aprovamos aqui um projeto da minha autoria criando o Auxílio Gás para subsidiar em 50% o valor do botijão de gás para as famílias mais pobres desse país. O projeto descreve claramente quem tem direito, que seria um total de 24 milhões de famílias. No entanto, o governo cortou o orçamento e apenas 5 milhões de famílias estão recebendo. 5 milhões, 19 milhões de famílias têm direito e não estão recebendo esse benefício. Isso demonstra claramente que esse governo tem ódio do povo brasileiro. Esse governo não está nem aí para aquilo que o povo brasileiro está sofrendo. Legenda Adriana Zanotto